E aí galera, beleza? Eu sou o Camano08 e hoje vou fazer uma homenagem a duas lendas que infelizmente morreram. Um é o Paul Walker que morreu em 2013 e o outro é o Ken Block que morreu essa terça-feira agora em 2023. Ok, então eu chamei meu amigo Andrew pra fazer esse vídeo, então fique com o vídeo aí. E o Ken Block, o Mustang do Ken Block e o Supra do Brian, que é o Paul Walker, beleza? Fiquem com o vídeo. E aí 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 Amém. 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 Amém.